Olha, eu creio que o ponto mais positivo foi a recolocação do seu devido lugar do processo de impeachment, que durante o ano inteiro foi uma agenda negativa, se criou o impeachment e depois ficou procurando um crime de responsabilidade para encaixar. E eu creio que o Supremo agora não enterrou, mas deu a magnitude que um processo como esse tem que ter. Então ele esfriou. As pessoas sabem que não é na volúpia, no oba-oba, que vai sair o impeachment. Então, eu acho que essa notícia, por si só, foi uma notícia pacificadora das relações na política brasileira. As pessoas vão continuar com seus intentos, mas como se tem um rito mais à altura do que significa o impeachment, aquilo que era uma nuvem o tempo todo sob a cabeça dos brasileiros, que gerava muita instabilidade e insegurança, eu diria, ela não está totalmente afastada, mas esfriou significativamente. Eu acho que isso é um elemento bom para começar 2016 com uma expectativa positiva. Aliado a troca de ministros, do ministro da Fazenda, aliado a isso, a esse meio quase em termos de impeachment, isso finaliza bem para 2016? Na minha opinião, sim. Eu creio que o ministro Levi deu a sua contribuição, mas é óbvio que tocar a economia num quadro de crise internacional e nacional como nós temos, sempre produz desgaste na relação com o Congresso, na relação interna com a equipe. E agora a chegada do Nelson e do Valdir, eu diria que é uma equipe mais harmoniosa. Vai continuar tendo, evidentemente, contraponto, que o contraponto não é interno, o contraponto é da rua. Quem questiona a política econômica não é só internamente o debate, é a rua que reclama dessa ou daquela medida. Então, o governo sempre está no contraponto da opinião pública, do Congresso, dos empresários e dos trabalhadores. Mas eu sinto que você tem uma equipe mais harmoniosa. Ministro, o senhor fala de 2016. Tem um fator em que não irá politico, que são os dobramentos da Operação Ravajá. E um desses dobramentos pode envolver diretamente o presidente da FEM, o Eduardo Cunha. Como que se trabalha, na perspectiva do governo, com a situação do Cunha? O que o governo espera em relação a ele? É possível esperar ele na prisão ou o afastamento dele pelo Supremo Federal? Olha, o destino do presidente Eduardo Cunha não está nas nossas mãos. Está na mão da Câmara, via Conselho de Ética e na mão do Ministério Público Federal e do Supremo. Quem é governo quer calma, porque a gente precisa trabalhar, então precisa pacificar as relações. Eu tenho convicção que a nossa relação com os partidos da base na Câmara está melhorando bastante. É minha percepção. Bom, aí o que vai acontecer com o presidente da casa não depende da gente. Se tiver que acontecer alguma coisa, assim como a gente falava do impeachment, que era bom que houvesse logo julgamento, se tiver que acontecer alguma coisa é bom que aconteça logo. Porque pelo menos você entra, você tem um horizonte definitivo. A insegurança sobre o que vai acontecer atrapalha muito a gente tocar a economia. E as pautas de reformas, como é que vão ser tocadas aí nesse próximo ano? Olha, eu creio que a presidenta, logo depois do Natal, já no dia 28, ela está trabalhando 28, 29, 30, eu creio que ela vai fazer reunião da equipe econômica com os ministros aqui da casa e deve estar maturando propostas estruturantes e importantes que serão apresentadas ao Congresso Nacional. Uma delas já se falou, é a reforma da Previdência, outra é a desburocratização do nosso sistema tributário, as questões da livre negociação entre empresários e trabalhadores. Ela acabou de baixar a MP da Leniência, que se falava aqui de Lava Jato. Eu acho que a MP da Leniência vem em socorro das empresas. E ela vem no sentido de que quem cometeu crime, que pague, que a empresa pode pagar multa, mas não podemos fechar as empresas brasileiras, senão nós vamos ter um retrocesso muito grande. Então, a MP da Leniência, eu acho que foi uma medida correta para minimizar o lado que eu chamaria assim de negativo, a consequência negativa da Lava Jato, que é a questão das empresas por si só. Na continuidade do que você disse agora, a expectativa é que entere de fato um vítimo na Câmara? Na verdade, a gente só pode dizer que esse pedido está enterrado quando ele foi julgado pela Câmara dos Deputados. Eu tenho convicção que mesmo na Câmara a gente conseguirá o número para ele não prosperar. Já teve na última votação secreta, a presidenta já teve 199 votos, foi naquela eleição da comissão. Vai ter que ser eleita uma nova comissão. Agora, o que eu gostaria é que esse processo fosse rápido, porque não dá para ficar vivendo. Apesar de que, como ele esfriou, eu acho que em 2016 você entra com um grau de segurança muito maior na política. Ministro, uma vez aprovado pela Câmara, o senhor acha que o Senado suspende o processo, interrompe antes de... Não, aí é o imponderável, mas eu não acho que vai passar pela Câmara. Na minha opinião, não. Na minha opinião, a gente teria que ter no mínimo 172. Nós tivemos no voto secreto, numa semana extremamente tumultuada, nós tivemos 199 votos. Então, eu não tenho por que acreditar que no voto aberto, com um cenário mais pacificado, que ela não ultrapasse os 200 votos e, portanto, que barre a admissibilidade na própria Câmara. Ministro, só uma retrospectiva. O que o governo errou em 2015? Não errou uma coisa só. É difícil fazer uma lista. Agora, eu posso garantir que mesmo aquelas coisas que não colhemos os frutos que esperávamos, as tentativas foram sempre de acerto. E aí eu quero resgatar algo que eu já disse, que a presidenta Dilma é uma mulher que tem muita coragem de enfrentar os problemas. Então, todas as medidas que foram feitas, muitas delas impopulares, porque quando a economia cresce e gera emprego, todo mundo está satisfeito. Quando você tem que fazer um processo de contração, é difícil. Mas ela não fugiu da obrigação daquilo que ela acredita, que é fazer o reequilíbrio fiscal, o reequilíbrio das contas do Brasil. Pode ser que as medidas tenham sido tomadas com uma posologia exagerada. Essa é a hora de reavaliar se essa posologia precisa ser mais equilibrada ou não. Agora, não imaginem a presidenta Dilma comandando um governo que não tenha responsabilidade fiscal. Isso está no sangue dela, na convicção dela. Agora, é claro que todo mundo sabe que isso, por si só, não resolve a vida. Tem que ser isso para crescer e gerar emprego. O PT também tem que ficar um pouco mais harmonioso com a condução da política econômica, entendeu? É, o PT tem essa natureza histórica, conflitiva e interna. A bondade do PT é que quando ele decide, aí as pessoas andam juntos. Então, eu acho que a presidenta pode contar com um partido unificado a partir do debate. Agora, as pessoas têm opiniões, têm opiniões que lutam pelo governo dela, querem acertar, querem que o país volte ao desenvolvimento. Então, quando eu digo mais harmoniosa, é até mais no relacionamento do que necessariamente no pensamento. É porque já havia um desgaste produzido, como eu disse, não é fácil, não foi fácil para o ministro Joaquim Levy conduzir dentro de uma crise de dificuldade, onde você tem que falar de cortar, cortar, cortar. Isso desgasta. Então, eu acho que a medida da presidenta da troca foi correta e eu digo mais harmoniosa, porque, de qualquer forma, um ministro novo, e eu espero que a interpretação de vocês, da imprensa, da sociedade, seja essa, é uma expectativa e uma esperança nova. Vamos deixar o Nelson trabalhar para a gente ver os frutos que ele vai colher. Vamos lá.